Fala galera, olha só quem deu o ar da graça aqui no nosso canal, mais um super lançamento em smartwatch Dessa vez é o HW8 Ultra, um smartwatch voltado para praticantes de exercícios físicos Ele vem nessa caixa muito bonita, super robusta Aqui na parte de trás o QR Code para baixar o aplicativo de controle E abrindo a caixa, olha só que belezura Nós temos aqui a foto do smartwatch, alguns aplicativos que fazem parte dele O smartwatch propriamente dito E aqui nesta outra caixinha, temos aqui esses três símbolos, tá vendo só? Aqui dentro nós encontramos a sua pulseira, que é uma pulseira em 44mm Temos também um certificado, tem o seu cabo de carregamento, é um smartwatch com carregamento por indução Tá vendo só? Carregamento wireless E temos também o seu manual de instruções na linguagem inglesa e chinesa E também, olha só, esta pulseira laranja aqui, show de bola Aquela pulseira original do Apple Watch Ultra Vamos tirar ele aqui do plástico É um smartwatch sensacional Vamos colocar aqui as pulseiras, como eu já falei, 45mm E para quem quer saber as espessuras do smartwatch, é só dar pausa aí na tela, tá bom? É um smartwatch com nível de acabamento muito bom É tudo muito bem colado, sem rebarbas Sensacional! Em sua lateral direita, nós encontramos o botão coroa, o microfone, o segundo botão funcional Na parte de baixo, ele é construído em acrílico, o mesmo acrílico desses smartwatches da linha W Onde nós encontramos aqui algumas informações e os seus sensores ópticos Na outra lateral, temos aqui um speaker e esse botãozinho aqui que serve para abrir algum tipo de aplicativo Ligando o smartwatch, nós temos aqui a sua primeira watchface Ele vem com seis modelos diferentes Essa do cavalinho é a padrão Tem essas duas aqui também Essa do globo E mais várias outras watchfaces Olha só o que acontece quando vocês clicam na tela Ela vai mudando de cor Olha que bacana Essa do cavalinho faz essa opção E essa do círculo também, tá vendo só? Fica azul, laranja Bem bacana isso aí Pincelando de cima para baixo, nós encontramos os seus menus rápidos E aqui tem várias opções Com a conexão Bluetooth, Alipay, exercitar-se, controlar o brilho Encontrar o smartphone perdido pela casa Tem várias opções bem bacanas Bloquear ou desbloquear a tela Baixar o aplicativo WearFit Pro através do seu QR Code Tem muitas opções bem interessantes mesmo aqui nos menus rápidos Da esquerda para a direita, vai habilitar aqui o modo tela dividida Com os aplicativos abertos recentemente De baixo para cima vai aparecer aqui as mensagens dos aplicativos Que vocês escolherem lá pelo WearFit Pro Aqui nós temos o QR Code para baixar ele Caso vocês não achem Aqui está mandando fazer o download do aplicativo Essa aqui é a parte dos passos dados Com a metragem percorrida Calorias perdidas E vocês podem colocar vários outros atalhos Como o aplicativo de controle de música E muita coisa também Se quiser tirar é só clicar nele e clicar em cima no menos Que aí vocês vão tirar ou adicionar mais aplicativos Nós temos aqui o famoso menu Colmeia Super fluido, muito rápido Porque nós temos aqui um smartwatch com processador HS6621PG Com 128 MB de memória RAM E vocês podem adquirir ele nas cores preta, prata, azul e rosa E o seu bluetooth para chamada é o bluetooth na versão 5.2 É um smartwatch com calculador A galera gosta muito E olha só a fluidez dele Muito bacana Se aproxima bastante ali com aquela animação do Apple Watch Ultra Gostei pra caramba E o certificado dele, a certificação Proteção contra água e poeira É a IP67 Aqui nós temos os seus modos de menu As opções de menu Tem várias opções Esse aqui é tipo um carrosselzinho Tem vários aplicativos interessantes Bem bacana essa opção aqui E lembrando que ele possui uma bateria de 200 mAh Com autonomia para até 3 dias de uso E ele leva aí mais ou menos de 1 hora e meia a 2 horas Para recarregar de 0 a 100% Esse aqui é outro modelo de menu Aqui nós temos as opções de linguagem Inclusive o português Brasil Pode ficar tranquilo que já tem a opção Para traduzir ele para português do Brasil Tá vendo só? Modo settings Ajuste de brilho Pode fazer e receber chamadas Comectado ao seu smartphone Não pode fazer isso com o smartwatch sozinho Tá bom? Porque ele não tem entrada parecida E nada do tipo Aqui é o teclado Sem sustenido e sem jogo da velha Aplicativo de controle de música Esse outro modo de menu Tem esse outro aqui também Até que esse aqui é interessante Eu não gosto muito dessas opções de menus E esse aqui é o menu colmeia O que a grande maioria da galera escolhe Para ficar bem parecido com o Apple Watch Ultra Aqui é o Alipay Como eu já disse Não funciona aqui no Brasil Esse smartwatch não possui GPS E também não faz pagamento por NFC O NFC dele é apenas tags para abrir fechaduras eletrônicas Ou então aplicativos Aqui você pode desligar o smartwatch Reiniciar Ou então configurar um número Para chamar ali via SOS Tá vendo só? Basta cadastrar lá no aplicativo Que vai aparecer aqui O botão rápido Vocês podem abrir ali o QR Code Para baixar o aplicativo dele Ou então qualquer um aplicativo que vocês quiserem As modalidades de esporte e por aí vai Para recarregar é super simples E no punho ele fica assim Lindão Tá vendo só? Gostaram do vídeo? Deixa aí embaixo nos seus comentários O que vocês acharam desse smartwatch O link eu vou deixar na descrição do vídeo também E se inscreve no canal Deixe seu like Fui!